Oi galera, meu nome é Aline, vou gravar o cover do CD novo da NX Zero Norte, já comprei o meu, fotografado, comprei lá o seu na NX Zero Shop, esse CD está ótimo, superou minhas expectativas E eu vou gravar o cover de Vibe, uma das músicas que eu curti pra caramba, música, melodia, é bem pegada mesmo, que gruda na cabeça Então vamos lá Andei por aí Olhando pra baixo Sem aula nem dor Faltando um pedaço Ela apareceu Mudou meu astral Te aclareou Meu coração Então assim Que ela é mó Vibe 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 muito Fazer time Saudades se foi, o céu estrelou Me deixa na paz, de bem como Faz esquecer de tudo Só quero sentir essa vibe, vibe, vibe 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 Espero que gostem, clique em gostei Se você gostou, se você não gostou, não sei E se inscreva no meu canal Que eu vou tentar atualizar ele mais E bem mais cover do norte Por aí, viu Tchau, tchau, vibe